Turma, bem-vindos, bem-vindas ao canal Edu Empreendedor, canal esse que com aquela ajuda, com aquela curtida, aquele compartilhamento vocês fazem com que o nosso canal cresça cada vez mais, graças a Deus está em uma crescente exponente e esse vídeo que eu quero trazer para vocês é que devido às correrias nem todo tempo a gente consegue estar gravando vídeo a gente está trazendo conteúdo, mas quando a gente senta, vai buscar a internet, na internet, Whatsapp mostrando muita coisa para a gente, muita coisa mesmo e hoje me deparei, trabalhei à noite, tirei um plantão à noite tirei a manhã para dormir, quando acordei me deparei, infelizmente, com propostas políticas que só faz com que a nossa sociedade cada vez, se rebente cada vez mais, o pessoal não tem nenhum interesse de legislar em prol da sociedade apenas em prol de si, em prol do seu bolso, em prol da sua ideologia, isso é triste a gente ver isso acontecer pessoas ainda cegas, dizendo todo o tempo, está com o celular na mão, tem coragem de expressar no celular tudo bem, é isso que a gente quer, democracia, é você ter o livre-arbítrio de opinar, deixar sua opinião na internet que isso o governo de esquerda não quer, se eleger, a tendência é manipular, é regular isso aí, é o que talvez me regular, o conteúdo que eu trago para vocês só que muita gente ainda dizendo que é mentira e não vai buscar as verdades e é eles mesmo que falam, o pessoal de esquerda, o candidato de esquerda que fala e a gente tem que se atentar, graças a Deus, as conversas, a gente mostrando o que eles estão falando as pessoas que estavam cegas, mas estão começando a despertar é, ah, não consegui para mim, mas para a melhoria da nossa sociedade para os meus pais que estão hoje, minha mãe estava completando mais uma era de vida ficando mais velha, é meu pai, meus avós que ainda estão vivos, irmãos, tenho filho tenho sobrinhos, então a gente quer uma sociedade boa para todo mundo não vou entrar em questão de ideologia de gênero, até porque isso aqui é um tema muito longo, vimos que recentemente o governo do Maranhão promulgou uma lei aí, assinou, entrou em circulação uma lei isso aí vai ser um outro momento, eu vou trazer isso para vocês mas em questão, é, da questão política que tem, vai, pode vir acontecer o que está acontecendo em alguns países da América do Sul Argentina, a inflação lá em cima Venezuela, entre outros aqui que eu não vou citar, vou trazer para a gente que aqui dali pode se tornar nossa realidade e, ah, o que tem a ver com empreendedorismo o que tem a ver com o teu negócio rural só imagine você, como eu ouvi um jornalista falar você que tem uma propriedade a 100 km, a 40 km de distância da delegacia ou do batalhão, ou de uma companhia mais próxima da sua propriedade rural aqui na nossa região, a internet, nas zonas rurais ainda são difíceis, ainda não chegaram com efetividade você, um criminoso entrar na sua casa entrar na sua propriedade, você não conseguir se defender porque, para ter uma arma é uma dificuldade não é, não é fácil, não é do dia para a noite uma arma regular, que eu estou falando aqui dentro das leis, dentro das regulamentações ou você é um empresário, tem um estabelecimento comercial você não poder se defender dos maginais, dos bandidos e cada vez mais a esquerda quer implantar isso na mente da sociedade as pessoas menos favorecidas de conhecimento de informação achando que ter um empresário ou um produtor rural ter uma arma é crime não faz bem para a sociedade mas, enquanto isso, os bandidos podem ter armas irregulares a polícia não pode entrar em alguns morros devido a situação aí do STF que eu não vou entrar em detalhes vocês sabem disso, que foi proibido a polícia fazer a operação tem que ser avisada com antecedência não sei o que só que isso é muito ruim para a nossa sociedade você não poder se defender tem que esperar só da polícia às vezes o efetivo é pouco é distante e quando a polícia chega já aconteceu roubo estupro furto e entre outras coisas que vocês sabem quem mora no campo quem tem um negócio quem é dono de uma empresa só a câmera não resolve e a gente fica nesse aí da bandidagem felizmente é isso que a esquerda quer que isso seja implantado no nosso país caso eles venham a ser eleitos isso é muito triste ah, isso aqui tu tá falando como muitos graças a Deus já consegui convencer alguns familiares outros ainda tão dizendo que é mentira que o presidente não pode fazer isso que decreto funciona pessoal vocês podem entrar aí na procurar pesquisar como é que funciona o decreto pessoas desinformadas dizendo que ele não pode fazer isso pode felizmente tem as brechas pra se fazer tem o STF do lado da esquerda que vai dar brecha pra fazer caso seja eleito e o que eu quero trazer pra vocês no dia de hoje no dia 10 o candidato da esquerda Lula ele mesmo escreveu quem administra sua zede mas através dele qual é o projeto em questão do desarmamento pra nossa sociedade pra quem deseja ter uma arma pra quem é caque pra quem é atirador esportivo pra quem é empresário pra quem é produtor rural quem sofre lá no campo sem a segurança quem investe em maquinário em defensivos e não tem segurança pra ter aqui dali na sua propriedade eu vou mostrar pra vocês aqui direto direto um twitter dele aqui muitas críticas e eu acredito que isso vai fazer com que a direita com o Bolsonaro se eleja e o nosso país continue crescendo então acompanha aqui que eu vou mostrar eu printei aqui vou mostrar pra vocês que não é mentira ele mesmo que escreveu espero que vocês se atentem compartilhem passe pra mais pessoas pra que a gente possa virar esse jogo e o nosso país continuar nessa crescente de melhoria cada vez mais ó pessoal tá aqui ele mesmo publicou já na data de hoje ó 10 de outubro de 22 8 da manhã essa aqui eu não consigo ver mas deve ter sido mais mais cedo ou no mesmo horário mas como vocês podem ver eu não sou dono da verdade a verdade não é absoluta vocês podem pesquisar em outros meios em outros sites em outras ferramentas mas eu vi vi vídeos dele falando mas eu resolvi tirar esse print e mostrar pra vocês tá aqui ó no dia 30 o povo escolherá a paz e o amor isso não é verdade porque não é que eles pregam isso voltando para as terras questão da MST MST não prega a paz chega de ódio eu tenho certeza que em janeiro o povo entregará suas armas voluntariamente nas delegacias de todo o Brasil se a necessidade de um decreto presidencial e algumas pessoas já me mandaram no privado como eu mandei em grupos e o presidente ele não pode fazer isso mas com o decreto o decreto aí acho que vale por 90 dias em 90 dias se faz muita coisa ele pode felizmente ele pode e a gente vai ficar vendo a via imagine quem tem uma arma que tem propriedade rural que nunca conseguiu regularizar e for pego com uma arma dessa ou a polícia tiver informação que um produtor rural tenha uma arma irregular dentro da sua propriedade como é que não vai ficar pior ainda com a nossa nova lei do desarmamento mais forte o brasileiro não precisará mais de arma a polícia não precisará de fuzil de assalto e arma curta fora de serviço vocês estão ouvindo polícia que vai defender vocês vai defender a gente não só vocês a gente no horário de serviço confrontar com o marginal com o vagabundo que as vezes anda mais armado tem um poder de fogo maior do que o da polícia já aconteceu exemplo o assalto a banco poder de fogo desse povo até de ponto 50 e o policial que vai estar fazendo a nossa defesa a nossa segurança no horário de serviço que é aqui no horário de folga e se se confrontar com um vagabundo não vai poder estar armado vai perder sua vida deixar familiar deixar filho deixar esposa e a nossa sociedade cada vez pior ainda então no horário de folga fora de serviço não vai poder estar andando armado que vai estar cometendo crime em decorrência desse crime sendo lei o policial fica proibido fica punido e com isso fica inibido de ser promovido de ascensão na carreira tudo isso vai acontecer se está dentro da lei porque é crime você vai estar respondendo você vai estar punido você não vai estar num comportamento bom então tudo isso acontece se você for pesquisar no regulamento militar pra você ter ascender na carreira ser promovido você tem que estar num comportamento bom não está punido não está respondendo o processo entre outras coisas aí vamos reduzir o armamento dos policiais e dos militares substituir por inteligência então é isso que alguns querem ver como muitos já votaram acredito que muitos estão mudando de opinião que eles estão mostrando a cara e a sociedade não quer ver isso eu tenho certeza que a direita vai dar uma resposta nós vamos continuar numa crescente espero que vocês peguem isso pesquisem não sou dono da verdade pesquisem vão a fundo vejam outras atrocidades que esse governo quer causar os governos de esquerda que eles apoiam os vizinhos da América do Sul aqui que estão nessa situação Venezuela o lá mais distante Cuba o que eles pregam a questão da religião se o padre se eximir de fazer certo tipo de religião prender padre fechar a igreja então muita coisa que a gente não quer falta de liberdade que a gente não quer perder um governo desse que é causar na sociedade então espero que vocês pesquisem se curtiu se gostou repasse esse conteúdo para mais pessoas que eu tenho certeza que a nossa sociedade tende a melhorar a nossa economia tende a melhorar nossa educação nossa saúde tudo que a direita pode proporcionar para a gente uma melhoria eu estava conversando com a minha mãe ontem felizmente o Bolsonaro não conseguiu administrar o país gerir o país já foi dois anos não chegou nem a ser dois anos porque a gente ainda está nessa situação aí ocorrendo de CV19 mas graças a Deus o país em menos de dois anos que o governo de fato pôde gerir o país a riqueza do país a gente está numa crescente aí se comparando aí com os Estados Unidos países da Europa e a nossa crescente é só melhorar cada vez mais espero que vocês gostem curtem deixem os comentários de vocês muitos vão dizer ah não tem nada a ver com o teu conteúdo com o que tu começou a fazer pessoal tem tudo a ver eu espero que isso aqui não se concretize não se concretize e eu tenho certeza que em 2023 a gente vai estar com novos conteúdos em relação não quero deixar de falar de política eu gosto eu escuto eu converso eu dialogo política com pessoas eu gosto disso aqui eu pesquiso mas é uma coisa que a gente não pode se eximir deixar daqui a dois anos tem eleição para vereador para prefeito pesquisa e vamos acompanhar quem está legislando quem está nos representando que se não tiver tem que sair tem que dar vez para outro e infelizmente o governo que está o governo federal que está Bolsonaro o governo de direita ao meu ver é a melhor opção que tem que continuar se não tivesse eu também estaria aqui dizendo que tinha que sair tinha que dar vez para outro mas esse aqui voltar já há 14 anos 16 anos que administrou só atrasou o país e a gente quer ver isso aqui de volta é lamentável espero que vocês botem a mão na consciência a cabeça no travesseiro e pensam eu tenho filho eu vou ter neto eu tenho sobrinho eu tenho pais eu tenho mãe eu tenho irmão e a gente não quer ver o pior para quem está do lado da gente nem para a nossa sociedade então espero que vocês acordem pensem direito sobre o voto de vocês e até o próximo